Outro assunto, não dá tempo de comentar porque o Henrique Oliveira vai aparecer aqui pra trazer novidades. A notícia acaba de chegar, novidades no caso do Porsche que matou o motorista, o motorista do Porsche que matou o motorista na zona leste de São Paulo. É que eu falei Porsche porque parece que é o carro que foi lá e atropelou, não. É quem tava dirigindo o carro, que é esse cara aqui, ó. Esse moleque pegou um carro e sabe quanto é que ele tava? Acaba de sair o Laudo, 156 km por hora, o Laudo tá aqui na minha mão, matou o seu Ornaldo. Ele estava a 156 km por hora antes do acidente que deixou o seu Ornaldo morto e uma pessoa ferida. O Henrique Oliveira acaba de ter acesso a esse Laudo, eu recebi aqui, o Henrique recebeu lá e ele vai atualizar o noticiário do caso do Porsche. E o rapaz continua solto, recusaram a prisão dele. Henrique, e você? Boa tarde, amigo. Fala, Gotido, boa tarde pra você, boa tarde, Lombardi, a você de casa. Pra se chegar a esse número, os peritos analisaram várias imagens, diversos ângulos, das imagens de circuito de segurança que flagraram esse acidente trágico, 56 km por hora. Apesar de um número tão exato, o Ministério Público aqui de São Paulo solicitou uma nova perícia, só que agora com o uso da tecnologia 3D. A ideia do Ministério Público é esclarecer outros detalhes sobre essa investigação. A defesa do motorista do Porsche ainda não se manifestou sobre esse novo pedido feito pelo Ministério Público. Por outro lado, a defesa reforçou que ofereceu pra família da vítima uma indenização, um salário mínimo por mês. A gente, claro, procurou o filho da vítima que confirmou que soube dessa indenização, mas não pela defesa do motorista, e sim pelo inquérito policial. Mas tem uma dúvida, Gotino. Por quanto tempo esse valor de um salário vai ser pago? Isso não ficou claro ainda. Por esse motivo, o filho da vítima não informou ainda a Justiça se vai aceitar ou não essa oferta feita pelo motorista do Porsche, que provocou esse acidente trágico que levou à morte desse homem. Eu volto com você aí no estúdio. O Brasil é tão absurdo que eu fosse a família, eu aceitaria. Aí você fala, Gotino, lá com a mão de cebola, é muito pouco. Nesse país injusto, é melhor pegar o pouco do que não pegar nada, porque daqui a pouco eles vão falar, não, então não vamos fazer mais acordo, vamos brigar na Justiça. Aí briga por 15, 20 anos, o caso cai no esquecimento? Não sei, é um pensamento meu. Eu já disse isso aqui pra você, e eu não tenho dúvida nenhuma que, como o caso está em segredo de justiça, vai demorar, porque a nossa justiça é lenta. Quando o processo estiver pela metade, vão desqualificar de dolo pra culpa? Vão. E aí, pode até ser condenado por culpa e não vai pra cadeia. Esse é o homem. Não vai pra cadeia, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer isso. A experiência que ele tem, quando acontecer, ele vai levantar a plaquinha, eu já sabia. Outra coisa, qual o valor da Porsche? 600 mil? 800 mil? 1 milhão? Se eu sou juiz nesse país, amigão, o valor da Porsche, o valor do Porsche, é o valor da indenização. Vendam o carro, consertem, vendam o carro e paguem a família em valor integral. É, Margotinho, você acabou de falar que você aceitaria a indenização? Eu falei pra você, eu não tô na Suécia, eu não tô na Dinamarca, eu não tô na Islândia, eu não tô num país que olha o absurdo e fala assim, olha, aqui tem uma injustiça, aqui tem uma irresponsabilidade, aqui tem um crime. Pague, indenize, não, o Brasil não é o país da indenização. Aqui o Brasil é o país do vai rolando, vai, tem advogado, tem dinheiro. Ele estava quanto? 156 quilômetros por hora. Mesmo porque o senhor Arnaldo, ele tinha uma filha, tem uma filha, tem 13 anos. Isso. Quem que vai promover o sustento da menina? Por isso que esse... Agora, um poderiam oferecer um pouco mais, que a família tem muito dinheiro, muito dinheiro. Ah, mas depositamos 500 mil reais. Isso aí precisa haver, porque no final da conta, se ele for absorvido, o dinheiro volta pra família.